Um dentista está sendo investigado por receber pagamentos de clientes e não realizar os procedimentos. Os detalhes desse caso você confere agora com a Camila Rodrigues. A vítima, que prefere não mostrar o rosto, achou a clínica odontológica que fica no setor Marista pela internet. Ele me solicitou uma entrada de R$ 1.500, o qual repassei para ele através de Pix. E o restante ele parcelou para mim pagamento por semana, semanal. Os quais foram criteriosamente pagos, semanalmente, alguns valores. E, no entanto, depois disso aí, após o terceiro pagamento, ele sempre estava enrolando, nunca me atendia. Então eu já cheguei à conclusão que eu tinha caído num golpe. A negociação com o homem que se apresenta como dentista foi de quatro implantes no valor total de R$ 3.500. O problema foi que, quando tentou marcar o procedimento, só ouviu justificativas. Tentei várias vezes entrar em contato com ele através do WhatsApp. Por fim, ele nem me atendia mais, não respondia minhas mensagens. O argumento dele é uma história de minha esposa estar doente, estar internada. E eu tive contato com outras vítimas quando estive lá no consultório. As vítimas que estavam à procura dele também me narravam a mesma história. A vítima tentou reaver o dinheiro diante da situação, mas nada foi devolvido. Ele disse, não, eu vou te devolver dietal. Esse dietal chegou e ele não honrou, né? E várias vezes tentei negociação, mas foi totalmente infrutífero. Não teve como. A vítima registrou um boletim de ocorrência aqui no 8º Distrito Policial, que está concentrando todos os inquéritos sobre esse caso. Já são 12 denúncias contra esse mesmo profissional. Segundo a polícia, as vítimas relatam que pagavam antecipadamente por um procedimento que nunca era realizado. As vítimas procuravam esse profissional da saúde para realizar algum tipo de tratamento dentário. Então, ele ofertava esse tratamento e já o cobrava. As vítimas, então, pagavam, mas posteriormente ele não chegou a realizar esses tratamentos. Então, as vítimas, mesmo diante da insistência em procurá-lo, ele não respondia ou ele sempre protelava, nunca tinha agenda para marcar o início desse tratamento. Os pacientes e o profissional serão ouvidos. Nós intimaremos as vítimas para que elas nos formem mais informações, além do que consta no registro de ocorrência, comprovantes de conversa, comprovantes de pagamento, porque nem todas apresentaram esses elementos de informação, que é necessário para subsidiar a investigação. Também queremos ouvir esse profissional da saúde, verificar se essa clínica odontológica permanece aberta, se ele continua atuando, se esse registro dele de odontólogo é válido. Então, precisamos ainda verificar todos esses elementos. Contra o homem, há um termo circunstanciado de ocorrência, um TCO, do ano de 2007, por exercício ilegal da profissão. A delegada também vai apurar essa situação. Precisamos verificar o que ocorreu com esse TCO, se ele respondeu de fato, se foi concluído. E então, se houve alguma modificação fática de 2007 até atualmente. A clínica onde o profissional atende estava com essa placa na manhã desta terça-feira. Quem chegava para fazer algum procedimento de urgência ou emergência precisava ligar para o celular do dentista. Na internet, são inúmeras reclamações contra esse profissional. São denúncias de procedimentos pagos e não realizados, além do comportamento grosseiro do dentista. Além de estar aplicando o golpe, que é a suspeita principal, há suspeita de que ele não seria formado, não teria formação como odontólogo. É isso, pelo menos, que um TCO encontrado aí está dizendo. Nós tentamos falar com esse dentista por telefone, mas as ligações não foram atendidas. Então, você que foi vítima, você que se sente prejudicado por esse dentista, procure o 8º Distrito Policial, no setor Pedro Ludovico, onde as investigações estão concentradas.